O renda fixa, qual que é o papel principal dele hoje? Hoje ele é o melhor investimento para ter em carteira ou ele sempre é um papel importante de se manter em carteira? O que vocês pensam sobre? Eu posso começar assim, acho que o primeiro conceito é que o melhor investimento é 100% relativo. Cada investidor tem uma característica única de vida e conhecimento de mercado, desejo, ambição e naturalmente cada investidor tem que ser interpretado como uma ilha separada e que pode ter interesses completamente diferentes dos demais. Mas a renda fixa no Brasil, posto isso, sempre tem um papel muito importante nas carteiras. Eu diria com maior destaque, no Brasil a gente tem um problema econômico grave relacionado à inflação. A gente pode perceber que em qualquer momento da nossa história as coisas parecem estar indo bem ou parecem estar melhorando e de maneira muito rápida a inflação volta a assustar. A gente viveu isso agora recentemente, a gente viveu isso no final do governo Dilma, isso sem contar as fases passadas mais próximas do começo do século. Então assim, ter investimentos que te protejam de alguma maneira da inflação são sempre muito positivos e muito produtivos para aquele investidor que tem uma cabeça de longo prazo. Eu quero pensar que sempre o meu retorno acima do que é a minha perda do poder de compra, que é o avanço da inflação. E para isso a gente tem ótimos veículos. Eu daria destaque para os títulos do governo, que são as NTNBs. conseguimos aqui em NTNBs muito longas, que te protegem até 2050, 2060. O Tesouro IPCA agora na nomenclatura mais popular. Tesouro IPCA. E existem outros ativos que também têm o benefício da isenção de imposto de renda, principalmente aqui ganha-se destaque as debêntures incentivadas, que aí são títulos que não são mais emitidos pelo governo, e são emitidos por empresas. Ou seja, o risco é a empresa não conseguir cumprir com aquele pagamento, mas que também te dão um bom ganho acima da inflação com a isenção de imposto de renda. Então esses são papéis, assim, sempre para se pensar em investimento de longo prazo, papéis muito confortáveis para se ter aqui no Brasil, tendo em vista esse nosso histórico econômico de ser um país inflacionário, com alto repasse. Então acho que eles sempre fazem parte para compor carteira. E no momento atual, acho que de fato a gente tem um custo de oportunidade grande em não se ter renda fixa. Pô, se você for conversar com o pessoal de renda variável, eles provavelmente vão falar, não, tem muita coisa barata, para de investir em renda fixa, vai comprar a ação daquela empresa e etc. Mas vamos pensar, e assim, eu tendo a concordar, de fato tem algumas empresas muito baratas. Sim. Mas a gente parando para pensar no nosso índice principal, que é o Bovespa, eu vou olhar o Bovespa, 110 mil pontos. Tá bom, o Bovespa precisa subir 14% para ser equiparar com o título de renda fixa para um ano. Pode ser que suba, mas é bem possível que ele suba com muito mais risco do que esse ativo de renda fixa. Então o custo de oportunidade fica alto. Para quem tem características mais conservadoras, sem dúvida esse é o momento de encher a mão de ter renda fixa no seu portfólio. Os mais agressivos, mais arrojados, que tem planos mais ambiciosos para o seu resultado de curto prazo, podem sim, sem dúvida, falar, não, eu quero comprar ali as ações e etc. Aceitar esse risco maior. Mas para quem tem uma visão um pouco mais conservadora, acho que é o momento ideal para se ter bastante renda fixa no portfólio. Perfeito. E até assim, você colocando, a gente sabe que os preços das ações, de certa forma, também são afetados devido a taxa de juros muito alta que a gente tem. Você falou bastante custo de oportunidade. Então por que eu vou ganhar? Ou por que eu vou aplicar numa ação? Por que eu vou aplicar na Bolsa, no índice Bovespa, para ter um risco de 20% dia de perda ou de ganho? Se eu posso estar bonitinha ali, ganhando diariamente meu CDI, ganhando diariamente, vendo meu dinheiro crescer também. Bom, mas aí até, falando disso, a gente está falando de risco, a gente já começou a falar de risco. Você também, no começo, falou um pouco sobre renda fixa, não é tão renda fixa assim. A gente tem visto esses títulos de inflação negativos nos últimos dois meses e a gente sabe que vai ter uma mudança significativa no ano que vem. Mas acho que é para a gente dar um passo atrás, antes da gente falar exatamente disso. Você falou de papéis de inflação. Quais são outros ativos de renda fixa que a gente tem? Quais são as classes dentro disso? Que a gente sabe que não é somente ou inflação. A gente tem outros também. Então, por favor. Eu posso começar e depois o Rio me completa. A gente tem três principais classes de ativo dentro da casa de renda fixa. Um são os ativos pós-fixados. Eles, de alguma maneira, vão seguir o comportamento do que for a taxa de juros no Brasil. A gente tem... Parece que foi feito para complicar a cabeça do investidor. Coloca um monte de nome, um monte de nomenclatura para dificultar o entendimento. Mas a gente tem uma taxa de juros que é decidida pelo Banco Central, que ganha o nome de Selic. Ela é a taxa que a gente chama de taxa referencial. Ela, de alguma maneira, serve como base para que os agentes econômicos negociem em alguns juros que foi determinado pelo Banco Central. Essa taxa que os bancos negociam, eles ganham o nome de CDI. E aí, sim, esse é o famoso CDI. É a taxa de empréstimo de um banco para o outro para fechar o caixa do dia a dia. E aí, os títulos pós-fixados, eles vão ter sempre um rendimento atelado ao CDI. Seja qual ele for o CDI. Se tudo ficar muito ruim no Brasil, o país for para um juros de 20%, seus investimentos vão acompanhar essa taxa. Os juros no Brasil começaram a cair, o Brasil fez boas e importantes reformas, etc. O seu rendimento também vai junto com a curva de juros. Então, ele é um investimento com o menor risco possível, porque ele não tem nenhuma flutuação da curva que pode realmente afetar ele. Nenhuma flutuação do cenário vai afetar diretamente ele. Ele vai sempre render em uma proporção do que for o CDI. A segunda classe de ativo são os ativos indexados à inflação, que a gente colocou agora na pergunta anterior, onde eles, de fato, vão ter um rendimento. Uma parte pós-fixada, que é o que for a inflação no período, a gente não sabe, inflação daqui para cinco anos. Ninguém sabe, mas o que ela for, ele vai te pagar. E eles vão ter uma parcela pré-fixada, que é o que você combinou no momento da compra. 5% ao ano, mais do que for a inflação. Então, todo ano a inflação foi 10, que conta de padeiro, ainda 15. A inflação foi 5, ainda 10. Então, eles vão sempre acompanhar. E tem a taxa que é mais fácil de se entender, que é a pré-fixada. Combinei 10% ao ano, é aquilo que a empresa vai me pagar. 10% ao ano, daqui até o vencimento. Essas três caixinhas compõem principalmente o que faz o mercado de renda fixa aqui no Brasil. Perfeito. E qual é o risco? Qual que é o risco de cada um desses ativos? Se a gente separar isso por caixinhas, então olhando para os tipos de dívida que a gente pode comprar, tipo papéis, então bancário, uma empresa, ou governo, se a gente olhar para o bancário, que eu acho que é o mais comum, CDBs, LC, LCA, a gente tem uma coisa chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Nada mais é do que uma entidade privada que o governo criou. E a ideia é, de fato, você ter uma competitividade na captação dos bancos. Querendo ou não, boa parte do crédito no país está em quatro grandes bancos. E aí, como é que bancos menores conseguem ter essa competitividade de poder captar? De exatamente poder captar, ter crédito para poder trabalhar? E aí que entra o Fundo Garantidor de Crédito. Exatamente o investidor poder investir num banco com risco maior, tendo o mesmo risco de um banco maior. Então isso, de uma certa maneira, traz uma paridade, traz um equilíbrio dentro do mercado de crédito bancário. E aí, dentro desse risco, vão estar os CDBs, as LCIs, e LCAs também, ok? E aí a gente também tem o que seria o crédito corporativo. É basicamente sem prestar para as empresas, as debêntures, debêntures incentivadas. E aí a gente também tem os CRIs e os CRAs, só que daí eles são um pouco mais específicos. O CRI e CRA, CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, a gente está falando de um setor específico, a gente está, de fato, financiando o agronegócio. O CRI seriam Certificados de Recebíveis Imobiliários. Ele está exatamente focando para o segmento imobiliário. E aí a gente tem os tesouros, tesouro IPCA, LFT, LTE, a letra do tesouro que a gente basicamente está financiando o governo. E, de fato, o risco é o governo. Então, se acontecer alguma coisa de... O governo não conseguir pagar, o risco é o governo, no caso. Que é o que a gente chamaria de ativo livre de risco também, o Vinícius pode complementar aqui no caso. Mas aí, basicamente, o que seriam esses três riscos? É, eu acho que assim, toda vez que a gente fala de renda fixa, tentando ter ativo mais do que é o mundo real, eu posso aqui emprestar 100 reais para o André Rio e ele me pagar isso daqui a um mês. O risco que eu tive, e a gente pode combinar com os juros, é ele ter a capacidade de me pagar ou não. Então, toda vez que a gente pensar em renda fixa, a gente precisa pensar, tá, para quem é que eu emprestei meu dinheiro? Eu emprestei um dinheiro para um banco, eu emprestei o dinheiro para o governo, eu emprestei o dinheiro para uma empresa. Naturalmente, existem diversos tipos diferentes de risco. Por exemplo, quando eu empresto para o Brasil, meu risco é muito baixo. Sim. É assim, é fácil de se pensar. Eu emprestei dinheiro para o Brasil, o Brasil, opa, estou sem dinheiro para pagar o Vinícius, mas eu posso aqui imprimir um pouco de moeda, vou lá e pago ele. Então, o risco dele me dar calote em moedas que ele emite, é quase zero, por isso que a gente chama o ativo livre de risco. Aí eu pego um grande banco, um banco gigantesco, o risco dele também vai ser muito pequenininho. E aí eu vou subindo ali em escalas. Isso serve para as empresas, para os bancos e etc. E aí, assim, acho que vale a pena a gente tocar nesse ponto de que a renda fixa não é tão fixa. E a melhor porta de entrada para explicar isso é imagina você foi lá e emprestou dinheiro para um banco ou para uma empresa e a empresa quebrou. Ela não te devolve. Naturalmente, você não ganhou aquilo que você imaginava que ia ganhar no começo. Então, esse é o melhor exemplo de que sim, existem cenários onde a renda fixa pode ter um retorno diferente da que você contratou no momento que você realmente negociou aquele título. E aí